O Vozes dos Biomas está no ar! Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Vamos conhecer, neste episódio, a experiência da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. No Brasil, existe uma Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, a RNBV, que é formada atualmente por cerca de mil integrantes de diferentes localidades, em oito estados. São mulheres e homens que atuam na prevenção e combate a incêndios florestais. Para conhecermos mais a respeito dessa iniciativa, nosso 13º convidado no programa Vozes dos Biomas é Rafael Gava, diretor-presidente e cofundador da Rede e também coordenador da Brigada FEPAM Caracuba, no Paraná. Ele é consultor ambiental, formado em administração e pós-graduado em prevenção e combate a incêndios florestais pela Universidade Federal do Paraná. Rafael, obrigada pela participação aqui no Vozes dos Biomas. E a primeira pergunta é o que faz uma Brigada Voluntária? E quem pode participar para o nosso internauta poder saber? Obrigada! Olá! Nós estamos gravando de manhã, então bom dia para todo mundo. Sucena, prazer conhecê-la. E estamos aí para ajudar, fazer a nossa parte para proteger a biodiversidade brasileira. O que é a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias? A Rede é uma organização, por enquanto, informal, que reúne várias brigadas, organizações voluntárias no Brasil, em oito estados do Brasil. Por enquanto, oito estados do Brasil, certo? Qual que é o nosso intuito? O primeiro intuito é dar voz e mostrar para a sociedade brasileira a importância e, primeiro, a existência dessas organizações. O que acontece muitas vezes quando as pessoas assistem qualquer matéria, qualquer cobertura sobre o incêndio florestal? Os jornalistas que não têm culpa disso, o que eles mencionam? Que esse incêndio está sendo combatido por bombeiros, por funcionários do ICMBio, do Previo Fogo, dos órgãos ambientais e voluntários. Ok? Mas qual é a cara desses voluntários? É isso que nós desejamos. Nós desejamos é mostrar o rosto dessas pessoas e a importância e quantos são e quantos somos. Por enquanto, nós conseguimos captar organizações que reúnem aproximadamente mil brigadistas no Brasil inteiro. Nós sabemos que existem muito mais organizações. E, com o tempo, nós queremos aglutinar o máximo possível para mostrar que, estando no Rio Grande do Sul, estando no Paraná ou estando no Pará, as dificuldades não são muito diferentes. Os problemas, as dificuldades, os desafios não são muito diferentes para essas pessoas. E é para isso que a rede está se formando. Você poderia falar quais são os oito estados e o que o brigadista voluntário faz? Quem pode participar? Se tem algum impedimento ou se é livre para todo mundo? Precisa explicar um pouquinho isso para a gente. Hoje nós estamos nos estados do... Existem organizações que estão colaborando com a gente, participando do Paraná, São Paulo, uma organização do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Pará. Existe uma também no Distrito Federal. E existem outras interessadas em participar também de outros estados. Nós estamos crescendo, estamos crescendo cada vez mais, existem demandas cada vez maiores, porque as pessoas começam a saber da existência da rede e, muitas vezes, quem está em um município distante da capital ou que tem muito envolvimento disso, quando sabe da rede nacional de brigados voluntários, pensa, muitos já comentaram isso, pensa, poxa, que interessante, finalmente apareceu alguém para nos dar a voz. Isso é muito importante. Bom, a segunda pergunta que você fez. Quais são os critérios para uma pessoa se tornar um brigadista? O que as entidades realizam para que, qual é o, digamos, a seleção, o critério de seleção, o funil, a peneira, para que sejam aceitas as pessoas como brigadistas? A primeira informação, são duas informações importantíssimas. Primeiro, combater incêndios florestais não é uma gincana, não é uma competição para ver quem consegue apagar o fogo mais rápido do que, qual é o grupo que consegue debelar esse incêndio mais rapidamente. É um trabalho em equipe, é um trabalho percúleo, super desgastante e, a segunda informação, envolve, sim, muitos riscos. Além do desgaste físico, além da questão do risco inerente à queimadura, ao incêndio, existem outros riscos. São animais peçonhentos, são quedas, existem combates que são realizados principalmente mais ao norte do Brasil, eu estou aqui no Paraná, então posso dizer que boa parte do Brasil está ao norte. São combates realizados à noite, então à noite o risco é muito maior. Mas envolve, sim, risco de morte. E isso nós não podemos omitir e temos que deixar muito claro. E é por isso que essas pessoas são mais valorizadas ainda, que merecem ser mais valorizadas ainda, porque elas trabalham de forma voluntária, de forma, muitas vezes, altruística, colocando a sua integridade física em risco. Quais são esses critérios, então? Cada, a rede, mesmo quando formalizada, que ela está em processo de formalização, a rede vai manter a independência de todas essas organizações. As organizações estão filiadas e elas têm a sua liberdade e os seus critérios. Entretanto, é muito importante saber a aptidão física da pessoa, o conhecimento que ela tem daquela região, os conhecimentos prévios que ela possa ter de prevenção e combate a incêndios florestais, saber seguir orientações, ter humildade, como eu falei, incêndio não é uma gincana, então, se a pessoa está dando apoio para brigadistas, simplesmente levando água, levando comida, ela é, sim, um brigadista. Ela é também uma heroína e ela também está ajudando a combater aquele incêndio. Por mais que ela esteja longe do fogo, por mais que ela não esteja utilizando equipamento nenhum, nem fazendo o que a gente chama de combate indireto, ela também está ajudando a combater o incêndio. Então, por ser esse trabalho em equipe, as pessoas precisam entender toda essa dinâmica, que quem ajuda a combater o incêndio também é a pessoa que está na administração dessa organização, porque se faltar algum equipamento, se faltar algum uniforme, as pessoas que estão no combate, elas vão ser prejudicadas, né? E por isso que é necessário, então, ter também uma equipe de retaguarda que dê todo esse apoio. Como é a capacitação e o que é prioritário? Por exemplo, a questão dos equipamentos, principalmente, que são indispensáveis para se ter no combate ao fogo? Bom, inicialmente, o treinamento, ele envolve diversos... O treinamento ideal, ele envolve conhecimentos teóricos e, logicamente, os conhecimentos práticos. Nos conhecimentos teóricos, é muito importante a pessoa entender o comportamento do fogo, entender os tipos de combustíveis, essa propagação, entender sobre meteorologia, que é importantíssimo, e também o sistema de comando de incidentes, como se... como esta equipe, como ela... atua em conjunto e também em conjunto com outras organizações, outras instituições. A questão de medicina em área remota, né? Primeiros socorros, o tradicional, o primeiro socorro, né? Mas nós podemos chamar de várias... utilizar vários termos, como atendimento pré-hospitalar ou socorros urgentes em áreas remotas. Isto é muito importante. Conhecimento da região, ou seja, ter conhecimento também teórico da educação ambiental, né? Da região, sobre ecologia, ecologia do fogo também, entender que muitas vezes o fogo faz parte da ecologia daquela... daquele bioma, daquele perfil de vegetação. Outras vezes o fogo não faz parte, ele foi introduzido, né? Então as pessoas saberem... saberem... terem todo esse entendimento. Isto na parte teórica, né? E claro, existem várias capacitações, exercícios e práticas sobre esses assuntos. A parte prática é assim. A pessoa não pode ter medo de pegar no cabo da enxada, como a gente fala, né? Saber fazer um acero, saber fazer uma... entender na prática o comportamento do fogo, entender os ventos, entender a geografia, também no combate, o que é um combate direto, o que é um combate indireto, né? As maneiras de se combater um incêndio florestal, eu, por exemplo, utilizo... eu ministro muitas palestras de educação ambiental para jovens e crianças, eu utilizo a... a figura lúdica de... dizer que a gente consegue matar o fogo de três jeitos. A gente mata ele de frio, sufocado ou de fome. Então, se você quer matar o fogo de frio, você utiliza água. Só que a água é complicada, é difícil conseguir um incêndio florestal. Então, você tem que pensar nas outras maneiras de matar o fogo. Ou seja, é aquele tradicional triângulo do fogo. Muitas vezes existe o tetraero do fogo, existe o quadrilátero, mas, basicamente, combustível, comburente e ignição. Então, você tem que eliminar uma dessas três maneiras. Então, para matar o fogo de fome, o que você faz? Você tira a comida dele, o que é o combustível. Então, você tem que retirar todo esse combustível que se chama também o combate indireto. E aí, entram as outras explicações do porquê também que um soprador funciona, um turbosopro funciona. As crianças perguntam, mas por que funciona? Aí eu pergunto para elas, como é que se apaga as velas do teu bolo de aniversário? Daí, soprando. Ok. Então, é assim que a gente faz também. Utiliza o sopro porque você vai reduzir também a temperatura do local onde está havendo a chama. Então, basicamente, são esses tipos de capacitações que são ministrados para as pessoas entenderem que, basicamente, se você vai trabalhar com três maneiras de combater um incêndio, você tem que ter, entender as três técnicas básicas, que é o combate indireto, retirando a vegetação, né, e as outras maneiras, né, por abafamento, né, também, principalmente, que se utiliza os abafadores, e também com o uso de água. Lembrando sempre que nós, quando estamos fazendo um combate, a água, ela não serve para apagar o fogo, ela serve para baixar a caloria, baixar a temperatura, para que outras ferramentas consigam, outras pessoas com outras ferramentas, consigam chegar e combater esse incêndio, né. Muitas vezes, se vê a cena da pessoa jogando água, tentando apagar com um jato sólido, e essa não é a função, né. Às vezes, pode ser necessário. Você combate, existe um incêndio numa copa de árvore, ou você derruba a árvore, ou você tenta aspergir a água, né. Mas, essas são várias técnicas que se aprendem numa capacitação, como essa. Quanto aos equipamentos, né, gostaria que você falasse que isso é extremamente prioritário, né, e também o reconhecimento, por exemplo, uma brigada em ação, ela tem que avisar os bombeiros, defesa civil, como é que funciona, né, essa parte mais, assim, vamos dizer assim, administrativa, né. Equipamentos. Primeiro, os equipamentos de proteção individual, que são fundamentais. Muitas brigadas e muitas organizações voluntárias atuam, ainda assim, todos os equipamentos próprios. Mas nós temos que pensar dos pés à cabeça como proteger esse brigadista. Calçado, que seriam as botas, uma perneira, né, que nós utilizamos muito, que ela serve tanto para defender de acidentes com animais peçonhentos quanto para proteger de batidas. Uniforme de material não combustível, né, e preferenciamento, e não sintético, ou seja, algodão mesmo. As brigadas, muitas vezes, com menos recursos, o ideal é que elas adquiram aqueles uniformes para eletricistas que sigam a norma NR10, norma de segurança número 10, que trabalham com eletricidade, ou seja, eles são mais resistentes ao fogo, né. Luvas, isso é fundamental, e muitas vezes, dependendo da região, uma simples luva de, aquela luva de vaqueta não é suficiente, porque as mãos acabam queimando também, o calor é muito intenso, principalmente para quem está utilizando o soprador, que eu já vou falar, e aí a proteção de pescoço, rosto, que seria aquela balaclava, pescoço, muitas vezes, existe aquele cobre-nucas, que se vê muito nos europeus, utilizam bastante, balaclava, óculos e um bom capacete, né, basicamente são esses os protetores, equipamentos de proteção individual, porque não dá para a gente pensar em equipamentos de combate se você não está protegido, se você não está, a pessoa não está protegida. Após isso, existem os equipamentos básicos de combate a incêndio, que são, que é a bomba costal, ou mochila costal, que é uma, ou uma, uma caixa plástica que a pessoa carrega nas costas, ou uma bolsa de lona, estanque, para que existe uma bomba por pistão para aspergiar água. Aí temos o abafador, que é o abafador, é a ferramenta mais utilizada no Brasil, que ele serve, ou ele é um, como se fosse um, figurativamente falando, um mata-mosca gigante, né, é uma placa de borracha, geralmente de borracha, ou de tiras. A placa de borracha, ela é mais utilizada em áreas com campos, né, e a, com tiras, é utilizada mais com, em área com arbustos, campos rupestres, onde haja rochas, haja uma vegetação um pouquinho mais, é, robusta, né, o abafador com tiras, ele é um pouquinho mais, é, eficiente. Embora, o abafador com, de chapa de madeira, né, que a gente chama o flap, ele, ele tem uma, um resultado na ação muito maior quando ele está em área de campo. Então, o que que nós dizemos? Não existe a ferramenta, né, a melhor ferramenta, existe a ferramenta adequada. Então, existe o, o abafador, e, em seguida, é, tem se, tem se utilizado o soprador. O soprador, ele também, ele é muito, é, muito importante, muito efetivo, diminui em muito o desgaste do brigadista, e uma observação muitíssimo importante. Quem começou a utilizar o soprador aqui no Brasil foram exatamente, bom, brigadistas voluntários, né, é, no motivo, no, no início, desculpe, eles eram conhecidos como motivo de chacota. O que que está chegando esses malucos com esse motor nas costas, né, e começaram a mostrar a efetividade dele. Em seguida, daí, começou-se a, a, a difundir a utilização dele, principalmente em áreas de campo, em áreas com, com, com vegetação mais baixa, ele é, é muito, muito efetivo, né. Basicamente, são essas três ferramentas de combate. Aí, existem as ferramentas que chamam, a ferramenta de sapo, sapo, né, mas é, é enxada, é foice, facão, motosserra, aí, vamos para um segundo estágio, que seriam motobombas e mangueiras, aqui no Brasil, ainda pouco utilizadas, porque, por causa das nossas dimensões, né, e condições, também, econômicas. E aí, também existem as, os equipamentos com maior, de maior robustez, principalmente, com o uso de combate aéreo, né, que são utilizados no Brasil, principalmente, o helicóptero, a aeronave. O helicóptero, no Brasil, ele é importantíssimo, ele é mais utilizado para transporte, do que para o combate em si, né, devido às nossas dimensões, e a dificuldade de chegar aos locais. E também, o combate aéreo por aeronave, que se chama, tecnicamente, de asa fixa, né, que são as, que são os aviões, né, no Brasil, é muito mais utilizado o air tractor, que é aquele, que parece um aviãozinho, mas é um aviãozinho que o maior air tractor, ele consegue lançar 3.800 litros de água. E, recomendo fortemente que as pessoas não fiquem embaixo de um lançamento de água desses. Existem muitos casos de acidentes, no Brasil, já aconteceram alguns acidentes, inclusive, tem um caso em Minas Gerais que se comenta da pessoa ter perdido uma parte do nariz, inclusive da cartilagem do nariz, e foi protegido pelo capacete, se não fosse o capacete, ele teria perdido não só a ponta do nariz, ele é muito, a água é muito forte, né, é o peso da água, imagine 3.000 quilos de água chegando e caindo sobre sua cabeça, né, é uma pressão muito forte, né, então, e logicamente, dependendo da altura em que é lançado, é feito esse lançamento, quanto mais baixo a aeronave fizer esse lançamento, mais preciso, provavelmente, será esse lançamento, porém, a pressão e o impacto dessa carga de água na vegetação e no solo é bem maior. E, Rafael, quem autoriza, por exemplo, vocês não podem simplesmente, ah, vamos apagar, eu sei que tem todo um procedimento, né, gostaria que você explicasse para a gente, até porque é uma coisa rigorosa também, né, como é que é o processo, como é feito esse acionamento, né, existem redes de, as redes de comunicação e o famoso WhatsApp, né, hoje em dia o WhatsApp, ele, ele ajuda bastante, né, mas é o telefone, é, tem, tem várias outras maneiras, né, de acionar os brigadistas, ok, esse, essa brigada, quando chega ao local, geralmente, o que que acontece? existe, logicamente, é feita uma comunicação ao órgão competente, que é o corpo de bombeiros, né, informando que existem brigadistas ali, porque o que que acontece? É necessário, para a estatística, o corpo de bombeiros trabalha, os órgãos públicos trabalham com estatísticas, e o corpo de bombeiros também, então, não adianta você combater os incêndios e não avisá-los, porque para eles não ocorreu nada, então, não adianta depois de dois, três anos, alguém chegar lá e reclamar para eles, poxa, mas todo ano pega fogo aqui, vocês não fazem nada, eles não sabem, né, se não forem avisados, então, é necessário informar, existe, quanto mais formalizada for a brigada, e melhor o relacionamento com as instituições públicas, os órgãos de segurança, existe essa interface, essa comunicação bem ativa, até porque, para o corpo de bombeiros, é um grande, é um grande apoio que eles têm, porque ao invés de eles precisarem direcionar uma equipe, nós sabemos das condições brasileiras, né, da falta de recursos que muitas organizações têm, né, ao invés de eles deslocarem uma viatura, uma equipe, eles deixam essa equipe de sobreaviso, ou em outro, atuando em outra área, sabendo que existe, existe uma brigada atuando naquela região, né, existem alguns estados em que, e aí, o que que acontece, só para complementar, vai se posicionando e vai se informando o comando do corpo de bombeiros, né, para dizer, olha, vamos precisar de apoio, não estamos, não vamos precisar, a situação está sob controle, ou, nós precisamos que vocês venham aqui só para ajudar no rescaldo, né, você chega com a tua viatura ali, se possível, é, lançar água, né, é, é, é isso, isso que é feito. Em vários estados, é, existem normativas, é, que, de autorização para essas brigadas atuarem no combate a incêndios florestais. Em outros estados, isso não existe, mas existem grandes, muitas parcerias, isso é muito importante, né, não existe ainda uma legislação nacional que trate a respeito disso, certo, existem muitas vezes as, as legislações estaduais ou instruções normativas do corpo de bombeiros, e muitas vezes, e nós temos que pensar, eh, e ter, eh, a segurança, e, isso é muito importante saber, de que, no momento em que ocorre um incêndio, e o corpo de bombeiros é acionado, o corpo de bombeiros acaba, é, legalmente, responsável pelaquela ocorrência. Então, eh, esse, deslocado, um comando pra lá, uma, uma equipe pra lá, essa equipe comanda essa operação. Por quê? Porque se alguma coisa acontecer com qualquer voluntário, com qualquer pessoa que foi autorizada a atuar naquela região com o conhecimento do comando, né, e acontecer alguma coisa com essa pessoa, esse comandante da operação, eh, acaba sendo responsabilizado. Então, também é necessário as pessoas entenderem por que, muitas vezes, eh, os bombeiros tem algumas, eh, fazem algumas restrições que a gente entende que são coerentes, né, eh, pra que a gente consiga fazer um trabalho em harmonia e em segurança. Respondido? Não. E, Rafael, uma outra questão é a seguinte, vocês, quando vão ter que lidar com o fogo, também tem as vidas da fauna, né, fauna e flora, quando vocês se deparam com animais feridos, qual é a ação, qual a atitude que vocês tomam? Bom, primeiramente, o voluntário, o brigadista, ele está lá exatamente por causa disso, pra proteger essa fauna, proteger essa flora e diminuir ao máximo possível o impacto de um incêndio em uma área, eh, em uma área natural. Bom, existem situações em que você precisa, o ideal é que existam equipes preparadas pra fazer esse atendimento. O brigadista chega, verifica a situação, muitas vezes eles conseguem salvar, por exemplo, filhotes, ninhos, né, filhotes de mamíferos ou filhotes de aves, é, répteis, né, muita cobra, eles salvam muitas cobras, mas eles também enterram muitos cadáveres de cobras, né, é, o que que acontece? Nós temos que pensar o seguinte, eles vão, estão ali pra tentar proteger e combater aquele incêndio, se a cada animal ferido que eles encontrarem, eles pararem de fazer o combate, para proteger esse animal, pra salvar esse animal, o que que vai acontecer? Outros animais poderão estar perecendo pela falta de ação deles, né, então o ideal seria sempre ter uma equipe de apoio que são outros brigadistas, outros voluntários, né, preparados pra esse resgate de fauna, né, pra auxiliar a fazer esse resgate. O ideal é que isso aconteça, nós sabemos que isso é difícil de acontecer, mas, então, em casos graves, em casos em que se saiba, que se verifique a possibilidade, inclusive a possibilidade, é possível a gente salvar esse animal, né, porque será que nós vamos empenhar tantos recursos e, infelizmente, esse animal pode perecer, então, serão duas coisas que deixarão de ter sido feitas, o salvamento desse animal com vida e o combate ao incêndio. Então, muitas vezes, é uma escolha que tem que ser feita, né, uma decisão que tem que ser tomada no local. Tudo depende da situação, não existe um protocolo definido pra isso. E toda vez que vai uma brigada, vai um líder, né, a campo. Então, eu gostaria de saber também, assim, vocês são homens e mulheres, gostaria de saber também como é que é essa paridade, né, dentro da rede. É ótimo, inclusive, nós temos um vídeo que foi feito pra homenagear a mulher no Dia da Mulher, né, que não deu uma... A gente não precisa falar sobre outros vídeos, mas é todo dia, né, é dia de todo mundo. É muito bom, é muito bom ter esse relacionamento. Antigamente, tinha essa visão de que, ah, combater incêndios é uma atividade eminentemente masculina, né, nós sabemos que existem situações em que, às vezes, a força predomina, a força masculina predomina na necessidade daquele momento, né, mas as mulheres são fantásticas, é muito bom, porque muitas vezes tornam-se as líderes dos grupos, tem uma sensibilidade, isso é inegável, né, existe uma sensibilidade maior, aquela, como que eu vou dizer, aquele instinto maternal de cuidar também, a gente percebe, muitas vezes, que, porque, quando existe um grupo só com homens, logicamente, o que até eu, muitas vezes, utilizo a comparação que, no momento que está saindo aquele esquadrão, aquela guarnição, ali é a família, vocês agora são uma família, vocês podem brigar, vocês podem se xingar, mas vocês vão todos se cuidar, e vocês vão juntos e vão voltar juntos, né, eles estão atuando, ok, com a presença feminina, a presença feminina também, ela cuida, porque eles estão atuando, né, e, claro, não é porque são só homens, é cada um por si, não, eles estão cuidando, mas a presença feminina ajuda, muitas vezes, ela fica mais de olho em toda a equipe para saber onde está o pessoal, e também na parte de, a parte burocrática, a parte de criação, a parte de, de ajuda nas, nas nossas atividades do outro lado do balcão, eu digo, isso, são fundamentais também, mas, brigadista, hoje em dia, não tem sexo, não tem gênero, né, é, brigadista é brigadista, voluntário é voluntário, então, cada um faz o melhor, quando pode, como pode, e se pode, né, é essa a nossa, a nossa linha de raciocínio. eu tenho mais uma dúvida, você, por exemplo, a pessoa tem um problema de saúde, né, e também a questão da, do preparo físico, é, antes de ir para campo, existe, vamos dizer assim, um diagnóstico para saber se a pessoa realmente pode estar participando nesse aspecto? as brigadas voluntárias ainda não tem essa estrutura tão definida, né, pede-se que os brigadistas mantenham seu preparo físico, e eles sabem que quem combate o incêndio, dois incêndios, sabe de que a partir do segundo, do terceiro dia, as montanhas começam a ficar mais altas, né, os rios começam a ficar mais distantes, a bomba costal começa a ficar mais pesada, é necessário esse descanso. baseado nisso, também sabem que quanto melhor o preparo físico deles, melhor o rendimento e também a segurança, né, porque você não pode deixar pessoas estafadas, porque quanto maior o cansaço, maior o risco de acidentes. Pedimos sempre, o ideal, no início de cada temporada, que seja, eles apresentem laudos médicos, exames médicos, e façam um check-up, o ideal seria isso, né, que todos fizessem um check-up, verificassem quais são as suas condições de saúde, né, para saber se elas estão aptas ou não. Ah, isso evita acidentes? Não, isso minimiza o risco de acidentes, né, mas, acidentes podem acontecer. O importante é que, quando se sabe que se trabalha em equipe, sabe-se também que, caso algo aconteça comigo, outras quatro, cinco, oito pessoas deixarão de estar no combate para estar atendendo essa pessoa. Isso também faz parte da consciência de um bom brigadista, ele saber se as condições físicas dele propiciam que ele atue no combate. Será que não é melhor estar atrás, estar no apoio, na previsão do tempo, na comunicação, na organização, né, é isso que as pessoas têm que ter essa noção. A responsabilidade, isso, é, mostra o engrandecimento desse brigadista. O fato dele dizer, eu não estou em condições, eu vou ficar aqui, eu ajudo vocês aqui, ele também está ajudando a pagar o incentivo, né, e reduzindo também o risco de outras ocorrências. Agora a gente vai falar em desafios, né, eu gostaria que você explicasse quais são os principais desafios em campo e as perdas e às vezes sequelas, acidentes, né, dentro, assim, a gente sabe que infelizmente ocorrem, né, se eu poder falar um pouquinho a respeito disso. Bom, quando eu estava falando sobre equipamentos de proteção individual, eu esqueci de citar uma coisa que no Brasil é pouco utilizada ainda, mas a gente vê que na, por exemplo, na Europa, na Espanha, por exemplo, eu tenho visto um maior emprego, que seriam respiradores. Assisti até uma conferência duas semanas atrás em que a comparação entre a máscara PFF2, que hoje a maioria das pessoas sabe o que é uma PFF2, né, por causa da pandemia, né, comparando com a PFF3. A PFF2, ela, é ideal para a operação com fumos metálicos, né, com várias, desculpe, me fugiram os termos, mas resumindo a história, a PFF3 é mais indicada para o combate a incêndios florestais, porque o incêndio florestal, ele, existe emissão de diversos tipos de gases, e a comparação é de que o uso de uma máscara PFF3, você utilizando um ano uma PFF3, equivale a, desculpa, uma PFF2, você utilizando uma PFF2 durante um ano, equivale se você utilizasse a PFF3 durante três anos, porque a PFF3, ela protege muito mais do que a PFF2, então o risco respiratório ainda precisa ser muito estudado e tem que ter muito cuidado, saber combater incêndio, ter preparo físico, estar capacitado, ter equipamento, tudo bem, mas a proteção respiratória ainda é incipiente aqui no Brasil e é necessário a gente fazer uma pesquisa melhor. Outros desafios das organizações voluntárias, eu entendo que essa foi a sua pergunta, gente, nós estamos trabalhando com voluntários, o voluntário ele tem boleto para pagar, ele tem escola dos filhos, ele tem cuidado de casa, principalmente as mulheres, como a gente estava comentando, elas, além de serem mães, vós, filhas, terem o seu outro trabalho, além disso, são brigadistas também. Quais são, o que isso acarreta? Acarreta que uma organização voluntária, ela tem muita dificuldade de ter uma organização perfeita, como se fosse uma instituição pública. Muitas vezes as pessoas vão resolvendo como podem os assuntos. Aí entra a questão burocrática, a formalização dessas organizações. a partir do momento que essa organização está formalizada, ótimo, parabéns, só que aí ela começa a ter mais custos fixos, o contador, a parte de gestão, você tem que tomar cuidado com notas fiscais, dos custos, tudo isso exige mais ainda, a gente comenta que aí começam os incêndios frios, que são esses incêndios que você tem que apagar no escritório, resolver, e para isso a pessoa também tem que se dedicar. Então, não basta aquela pessoa que é um bom brigadista em campo, ela simplesmente está só combatendo incêndio, mas, e não ter um suporte. E esse suporte muitas vezes é um brigadista também, que acaba deixando a parte operacional e ficando mais na parte de apoio, e esse apoio é importantíssimo. Então, essa formalização das brigadas voluntárias é muito importante. Outra questão muito importante que as pessoas esquecem, liderança. A liderança ocorre, muitas vezes, existem uma ou duas pessoas que são líderes, e as outras pessoas que são voluntárias, porque qual é o sentimento maior de um voluntário? Ele quer ver o esforço dele, o trabalho dele gerar resultado. Por isso que o combate é incêndio, o que acontece? Eu cheguei lá, eu bati no fogo, apaguei o fogo. O meu esforço rendeu alguma coisa. Então, existe essa psicologia também de você saber lidar, saber entender que muitas vezes o fato de você não estar lá na frente e você também estar ajudando a apagar o fogo. Esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento é que muitas vezes essas pessoas querem estar lá apagando fogo. Elas não estão preocupadas na organização, na estrutura dessa brigada, como eu disse antes. E aí existem poucas pessoas que se destacam nisso, que querem ver a organização estar desempenhando bem. Só que muitas vezes existem, como eu disse, poucas pessoas. Se essas pessoas acabam se desligando dessa organização, essa organização definha. É como uma planta que você para de regar. aí começa o que a gente fala, a bateção de cabeça. Porque começam a surgir as dificuldades no primeiro ano, beleza, nos primeiros combates, beleza, mas opa, minha bota furou, eu preciso trocar a bota, meu uniforme rasgou, eu preciso trocar o uniforme, alguém tem que resolver, meu amigo, agora é você, não tem alguém que possa te ajudar, você tem que resolver. Então, muitas vezes, o que acontece, existe até um, meio que um, não é um parto normal, é uma cesariana e às vezes um parto a fórceps mesmo, que você tem que extrair daí um líder naquela hora, porque senão a organização definha. E isso, a gente tem conhecimento de muitas vezes isso acontecer. Geralmente, quem é que auxilia financeiramente para vocês adquirirem esses equipamentos? Dependendo da organização, existem parcerias maiores, apresentação de projetos de captação de recursos, mas é aquela, muitas vezes acontece do pessoal parar naquela padaria perto do local onde está um incêndio, daí o pessoal da padaria dá uma ajuda, o pessoal da comunidade vai ajudando, faz hoje em dia, hoje em dia utiliza-se muitas as, as, os, captação por vaquinha, as vaquinhas virtuais, que ajudam bastante, mas isso também exige administração, isso também exige transparência, porque é importante, um ano pode funcionar, no segundo ano pode funcionar, a partir do terceiro ano começa também uma cobrança, poxa, mas eu já ajudei vocês dois anos, vocês não vão se formalizar, vocês não vão se organizar, onde é que está a comprovação das despesas? isso é muito importante, infelizmente nós vivemos num mundo com humanos, existem humanos falíveis, e principalmente aqui no Brasil você tem que, por que nós vivemos um inferno burocrático aqui? Porque ninguém acredita em ninguém, então você fica sempre pedindo comprovação de uma coisa, de outra coisa, cria uma burocracia muito maior e que acaba facilitando inclusive outros desvios, mas também se não tivesse tudo, se fosse na confiança, também a coisa não ia funcionar, então por isso que a gente também tem que ter essas questões, voltando a falar do financiamento, muitas vezes é a solicitação de ajuda, solicitação de apoio, a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias tem essa proposta também, de ajudar as brigadas, as organizações já formalizadas, já organizadas, aquelas que estão, já tem uma organização mas não estão formalizadas e outras que querem se organizar, outros grupos que têm a intenção, então nós temos três, são três níveis, podemos dizer assim, e o nosso intuito também é conseguir muitas vezes recursos para ajudar essas que estão num nível menor a melhorar ou a nivelar a organização desses grupos, sem, no entanto, virarmos os pais dessa organização, ó meu filho, você tem que ir ali, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não, muitas vezes é deixar, vai quebrar a cabeça também, porque o aprendizado é assim, quem tem filho adolescente sabe que, eles sabem, eles dizem que eles sabem tudo, então tá bom, faz, você deixa ele quebrar a cabeça uma vez, deixa quebrar duas vezes a cabeça, agora você entendeu porque o pai falou para você fazer isso, muitas vezes a gente tem que deixar também essa questão da liderança, as lideranças só aparecem no momento da necessidade, se houver uma organização que fique ajudando e sempre alimentando essa brigada, não surgirão as lideranças, né, então a gente precisa desse caminho para, e essa fórmula mágica de ajudar até um certo momento e deixar eles crescerem sozinhos, a segunda etapa, o segundo nível que é aquela organização que ela precisa se formalizar, então ajudar também na gestão, ter uma, a ideia da rede é que ela tem uma estrutura que auxilie na gestão dessas unidades, dessas organizações, não sendo um escritório contábil centralizado, centralizando e fazendo a contabilidade de todas elas, não, a ideia não é essa, mas é ajudá-las a atender esses requisitos formais, né, e as organizações que já estão formalizadas, elas não podem ser também, a gente não pode penitenciá-las, ou seja, a gente não pode deixar de ajudá-las porque a gente tem que ajudar as outras, não, você é grandão, você se vira, você é grandão, você se vira, mas o que você precisa? Muitas vezes, essas organizações já formalizadas com tamanho maior, elas precisam de um apoio institucional, elas precisam de um apoio, de apoio legal, apoio jurídico, aqui aproveitando, sempre que eu falo de apoio jurídico e aproveito todas as oportunidades para mencionar a Brigada Alter do Chão do Pará, que em 2019 eles foram intimidados e sofreram uma ilegalidade gigantesca, a tal ponto que dois dias depois eles já estavam com os cabelos cortados, como numa prisão provisória, era uma prisão provisória, mas tiveram seus cabelos cortados, ou seja, Cunho totalmente visando a intimidação dessas pessoas, ou seja, eles sofreram uma injustiça gigantesca por parte também de setores, de poderes que estavam interessados em que eles não trabalhassem, acontecendo isso, nós não queremos que isso se repita em outros lugares, isso foi um grande aprendizado para a rede, a rede tinha três meses que a gente estava se conversando só grupo de WhatsApp, isso aconteceu, nós ficamos pasmos e tentamos fazer o melhor que a gente conseguia e felizmente as consequências não foram piores, mas nós queremos dar, por exemplo, um apoio jurídico a essas organizações, a todas elas, principalmente as maiores. Bom, agora eu quero que você conte algumas experiências de campo que foram marcantes, não só para você, talvez para outros grupos de brigadistas, para ilustrar um pouco todo esse trabalho que vocês fazem. Experiências existem muitas, o ideal seria conversar com o pessoal mais ao norte do Brasil, lembrando, estou no Paraná, então São Paulo para cima é norte para mim, que eles têm ocorrências maiores. Nós, por exemplo, aqui no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, nós cuidamos da Serra do Mar, mas o nosso trabalho, por incrível que pareça, é uma brigada que torce para que não tenha fogo. então nós trabalhamos muito na prevenção e dizemos que se ocorrer um incêndio é que deu tudo errado, então a gente trabalha para evitar. Mas existem as peculiaridades, existem os pequenos incêndios, por exemplo, aqui nós trabalhamos com uma estratégia de acumular e fazer depósitos de água com garrafas PET na Serra do Mar, em algumas montanhas que nós sabemos que tem um risco maior de incêndios. e essa experiência em 2020 ela funcionou. A estiagem que hoje a crise hídrica que o Brasil inteiro está passando, o ápice dessa crise hídrica foi o ano passado aqui no Paraná. Foram meses sem chuva e ocorreram dois incêndios e um deles foi numa região que a gente tinha criado mesmo com a pandemia nós conseguimos autorização do órgão ambiental para fazer esse mutirão com grupos pequenos de acumular água no cume de montanha. E foi essa água que salvou um incêndio que normalmente poderia ocupar e destruir toda a montanha foram dois hectares que foram consumidos. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que um brigadista, um bombeiro, ele sabendo que tem água no cume da montanha e se ele não conta com a aeronave ele sobe vazio, ele sobe sem precisar carregar 20 litros de água nas costas. Lá em cima ele encontra um pequeno estoque que vai abastecer 10, 20 cargas da mochila costal e ajuda. Bom, aqui no Paraná é essa esse caso que a gente pode contar. Existem inúmeras situações de pessoas que são cercadas, pessoas que têm que dar um jeito de escapar, mesmo com ponto de decoragem, com rota de fuga, às vezes acontece isso. O incêndio subterrâneo ele é terrível porque o incêndio subterrâneo vocês hoje sabem bastante por causa da questão do Pantanal, mas ele é terrível. Você acha que resolveu o assunto e vai partir para uma outra área um, dois dias depois e se incêndio volta naquela região. Poxa, mas alguém passou aqui, colocou fogo de novo, meu Deus, está cheio de espião, está cheio de gente sabotando. Não, o incêndio estava, ele não foi aniquilado, ele não foi extinto. então o incêndio subterrâneo muitas vezes ele prega muitas peças e no Pantanal houve situações muito complicadas que a gente sabe das pessoas realmente se verem cercadas porque atrás elas contavam que estava tudo tranquilo e de repente surgiu do nada esse fogo. E existem muitas outras situações, a aeronave, é muita coisa. O risco, por exemplo, do soprador, já ocorreu um acidente inclusive com o soprador porque ele utiliza a gasolina. A mangueira do soprador escapar de combustível porque dependendo do soprador tem uns que são muito potentes mas eles não têm uma carenagem que os proteja. Então passa um bambu, uma taquara, um cipó, qualquer coisa, engata ali, arranca a mangueira de combustível. o motor do soprador ele continua funcionando enquanto tiver combustível na mangueira então muitas vezes a pessoa não sabe que a mangueira escapou, pode estar vazando o combustível atrás, o soprador está funcionando normalmente. Então existem riscos elevados disso aí. E como eu disse, a gente pode fazer uma roda, um dia de conversa para o pessoal contar histórias para você. Com certeza, com certeza. E a gente está chegando nos momentos finais, eu gostaria que você pudesse falar qual é a motivação de um brigadista voluntário da sua pessoa, acho que falar de você mesmo enquanto um pouco da sua história e já agradecendo a sua participação. Obrigado. Falando assim, às vezes a gente se emociona do nada, mas é a paixão. É a paixão que move essas pessoas que, como eu falei, elas têm boleto para pagar, elas têm filhos, elas têm parentes, elas têm muita gente para cuidar, mas de repente elas veem que aquela área que elas têm um apego muito grande, aquela área natural que elas têm um apego muito grande, ou pessoas que trabalham como guias de turismo, guias de trilha, eles têm um apego muito grande porque trabalhar com essa atividade exige cuidado, exige amor. E muitas vezes você vê aquela região, aquele lugar que você é apaixonado, que é o seu templo, se incendiando, isso é triste demais. Você saber a quantidade de animais que estão ali, que estão perecendo, é muito triste. Então, essa paixão que move esse brigadista é algo assim indescritível. Você saber que você está ajudando outras pessoas, você saber que o teu trabalho está dando resultados. Eu, Rafael, mas por que, Rafael, você que está indo para o Paraná, por que você se meteu nessa encrenca? Em 2007, ocorreu um grande incêndio aqui no Paraná, na Serra do Mar, na segunda montanha mais alta do sul do Brasil, o Morro Caratuva. Essa montanha, ela, por causa de três horas de uma fogueira que foi feita e foi mal apagada, num lugar que não deveria ter sido feita essa fogueira, por causa de três horas de fogo em 2007, esse fogo durou 12 dias e queimou essa boa parte da encosta dessa montanha com o famoso e famigerado fogo subterrâneo. E até hoje, 2021, ou seja, nós vamos completar 15 anos, até hoje, existe uma cicatriz nessa montanha devido a esse incêndio. A partir desse momento foi criada, os montanhistas se reuniram para criar uma brigada de incêndios aqui no Paraná, a brigada ligada à Federação Paranaense de Montanhismo. E eu, preocupado com a situação, eu sou coordenador da brigada, atual coordenador, houveram outros coordenadores, mas eu, preocupado com a situação dos brigadistas, fui procurar seguro para esses brigadistas e não estava encontrando nenhuma seguradora que fizesse a cobertura específica de acidentes ocorridos com combate voluntário a incêndios florestais. Isso é muito importante. não é uma simples seguradora que faz seguro de aventura. Bom, comecei a procurar e já tinha contato com o pessoal da Brigada 1 de Minas Gerais, que foi quem me ajudou no início, em 2007, a fazer uma pequena estrutura, a estruturar e pensar como seria uma brigada de incêndio. Conversei com eles e começamos a procurar outras organizações para criar essa rede nacional de brigadas voluntárias. Mas, voltando, por que o Rafael aqui no Paraná resolve, então, ajudar na rede nacional de brigadas voluntárias? Porque eu também sofro quando eu vejo um jacaré queimado. Eu também sofro quando eu vejo um sagui, uma preguiça, uma sucuri, só que eu não consigo estar no Pantanal. Eu não consigo estar no Cerrado ao mesmo tempo que estou no Pantanal, na Amazônia ou na Floresta Atlântica. Qual que é a maneira com que nós da rede e eu, Rafael, visto num break, eu poderia estar ajudando esses grupos exatamente a estruturar e melhorar a rede nacional de brigadas voluntárias. E é para isso que a gente está, porque está aqui, porque no momento em que eu estou conversando com você, eu estou ajudando a apagar incêndio. Eu estou lá de espírito no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, ali em Minas, que é Cerrado, com Mata Atlântica, em Goiás. Estou ajudando, porque fazendo, trazendo esse trabalho, mostrando esse trabalho que foi agora coroado com o trabalho do painel em São Paulo pelo Projeto Cinzas da Floresta, liderado, eu não gosto de usar a outra palavra, liderado pelo mundano, pelo ativista mundano, que é, isso é que está trazendo mais conhecimento, trazendo mais para a sociedade brasileira a importância e a honradez com que essas pessoas que são anônimos se dedicam a proteger a nossa biodiversidade, que é minha, que é sua, que é de todo mundo. E, ao mesmo tempo, não é de ninguém, por isso que nós temos que proteger. É isso aí. Bom, muito obrigada, Rafael. E acho que deixar um recado para as pessoas tomarem máximo cuidado também, pitucas de cigarro, outras formas de combustão que possam acionar esses incêndios, as queimadas. Então, se você quiser também reforçar esse aspecto, aí a gente encerra. Sensacional essa sua lembrança, muito importante, porque, primeiro, no Brasil, 99% centro dos incêndios tem causa humana. Aquela lenda da lente da garrafa, a lente da garrafa de vidro quebrada que causa um incêndio, pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é muito pequena. E, mesmo assim, foi por uma causa humana, porque alguém deixou uma garrafa em algum lugar. Assim como a bituca de cigarro, aquele capim que fica ao lado da estrada, ele está lá, ele não é para ser queimado, ele não serve de combustível. Então, não é para jogar bituca, não é para ficar fazendo bucha e tocha e ficar queimando a beira da estrada, porque isso é um risco que envolve risco que pessoas morrem por causa disso. A nossa natureza é sábia. Se o fogo foi utilizado pelos indígenas, tanto nas regiões da Amazônia, Pantanal e Cerrado, mas ele era utilizado na época certa. E não é porque o fogo faz parte desse processo que nós, que mal e mal sabemos de como funciona esse processo, temos o direito de atear fogo nessas áreas. Ontem, eu assisti uma conferência exatamente da ONG SOS Pantanal e com a campanha não ponha fogo no Pantanal. Então, por favor, não ponha fogo em lugar nenhum no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica. Deixe isso para quem sabe. Vamos respeitar. Até porque ninguém joga abituca de cigarro na sala de casa, no tapete de casa. Você não faz, não incendeia a mesa da tua sala. Então, por que incendiar a casa de outros seres vivos? vamos deixar que a natureza cuide disso. Tá bom? Obrigado. Um gratidão, Rafael. Obrigado. Um gratidão, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto